Agora o depois Olha como ficou Ficou zerado Olha o homem lá Matando dengue, olha a fumaça Só faltou a piscina agora Bom, aqui já é outro proprietário Olha o homem lá Olha o homem lá Olha o tião do mato E o aranhão ali Deu uns três pulos E falou assim Para pai, para É coritiano, o cara é coritiano E aí E aí E aí E aí